O Yoda só passa fome, velho. Mano, assistir a stream das pessoas não deveria dar ban. Porque mesmo que eu tô fazendo um react da stream dele, tu não. Mas react não pode, cara. Tu tá usando conteúdo alheio pra criar o seu. É você? Bom dia. Você quer jogar duro? Você não quer? Tá errado ou quer ação de conteúdo? Mano, a gente faz os dois militrab? Então, peraí que eu vou logar na minha mãe, então. Você pode jogar tipo... Não, não, pelo amor de Deus. Se fosse conteúdo, eu nem logava na conta com... Ei. Caralho, porra de tosse, velho. Já vamos de vídeo pro YouTube, né, velho? Aí, e aí, pib. Tava com saudade de você. Caralho, meu mano. Peitava. Como é que cê tá? Tamo aí em curva, né, velho? Fiquei sabendo que cê tá na crescente, né? Pô, tá no auge, viado. Tá no auge invertido, né? Chama aí a Red Hill do SL. Bora. Já volto aí, filhão. Pra você ver que os caras se dedicam ao trampo. Acorda, escova os dentes, come até dorme na frente do PC. Que nóis, meu mano. TQP, alguém quer jogar de classe? Queria Morder. Tá Troll? Yoda. Porra de Mordekaiser? Meu Deus, velho. Conteúdo, o primeiro game, né? Pimposo, moro no Acre. A Calista já foi lançada, já. A hora. Yoda vai testar a Morder. Deixar a música baixa. Pessoa do jogo, ler a voz do Yoda alto. E aí, Yodão? Primeiro game, conteúdo, né? O que eu aprendi sendo pro player, é que assim, você não precisa jogar campeão pra entender ele, tá ligado? Porque você precisa entender os conceitos, tá ligado? Os conceitos. Qual o conceito dele? Eu tô tomando Invade. Qual o conceito? Explica o conceito. Posso continuar o discurso? Não, pelo amor de Deus. Eu só tomei um Invadezinho aqui. Tipo assim, eu sou main Swain. Qual que é a skill do E do Swain? Eu dou um Shaskedele, tá ligado? Se pegar no cara, eu puxo o cara e aí dá a mão conta. Eu nunca joguei de Morderkaiser, mas como eu sou main Swain, eu automaticamente sou main Morderkaiser, entendeu? Entendi, então já manda um salve pro YouTube, porque esse game, o conteúdo vai rumfar. Salve. Como é que cê fida, só ou te tira o cara mais fida de lá, né? Tem. Da hora. Eu acho que a Elisa startou no... Não, tem uma área de Smash, mano. Eu não sei porque ela fez isso, mas ela tá de Smash. Tem um Pyke a descer, mano. Caralho, esse cara é bom de enlizamento. Flash Pyke. Que skill que eu maximei isso aqui, Pimp? Você que é main? Que? É o quê? Uhum. Pro da Truco, sem capa? Não, com capa. O pano namorado é retardado. Eu não sei, mano. O boneco lançou ontem. Calma que eu tô pegando direito, rapaziada. Eu tô aqui, velho. Sem pressa. Beleza, eu tô com o Q agora. Tô com essa runa por quê? Porf. Vou pra o quê, então? É isso? Tô pando o quê, Pimp? É isso mesmo, mano? É isso, é isso. É isso, é isso. Nossa, o seu Midge ali pegou no Arongage. Vai deixar ou não? O cara tá louco. Pegou e saiu e saiu. Por que não vira na Elisa aí atrás? Bom, tô esperando pros caras virarem, mas eles querem virar no... Meu Deus. Ai, ô... E o Fuga. Nossa. Tá, já tinha aí de novo, já, velho. Eu tô falando que ia pra upar o W. Ai, meus pontos. Tô falando que ia pra upar o W, Pimp, e agora? Agora fodeu que você já é um pouquinho, né? Ô, Yodão. Hã? Tá meio perdido aí com o boneco, tá aparecendo? Até os 10 minutos ele vai virar no meio, né? Só preciso pegar o conceito dele. Ô, eu posso te falar uma estatística, mano? Todos os games com o Mordecaiser eu perdi. Todos. Todos. Hora de quebrar a estatística, velho. Vai virar a mágica, velho. Ainda bem que eu tô no auge, né, Yodão? Tá bem. Vem pegar o drag aqui, Yodão. Calma aí que eu upei, velho. Pô, o Mordeleina pega drag ou não? Não, caralho. Mas dá pra ajudar a fazer, né? A gente comprou a treta desnecessária no top. Cadê o Ion Pro Player? Calma aí, calma aí. Ainda bem que eu tô campando o bot, né, velho? Tá safe, a gente tá aqui. Me campando. Vocês sabem que eu vou carregar esse jogo. Eu vi uma skin nova, Yodão. Dourada. Que pica de skin, velho. Zica, né, mano? Depois de 4 anos... Ai, então olhou pros monochacos. Como que ele tá me olhando? Caralho, esse moleque que é mó daora, velho. Daora, né, Yodão? Roubado, né, que fala. Caralho, velho. É que eu sou ruim, velho. Mas o boneco é daora, velho. Joga o invertido com o cara de perto. Vai, caralho! Caralho! O cara sabe onde eu fico? Pô, o outro cara aqui não tá no mundo dos demônios. Tipo assim, se é o outro cara e o outro cara que não tá do lado, ele sabe onde eu tô? Ou não? Caralho! Dale, Yodão! Dale, Yodão! Dale, Yodão! Dale, dale, Yodão! Eu não sei nada desse herói, sério mesmo. Eu só sei que ele me ult e eu vou pra casa do caralho! Tem até bem um minuto. Pô, meu bot é muito bom, mano. Yodão! 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 A Arya tá indo aí. Eu vou pegar o... Ah não, a Arya tá funcionando blue. Tá de smite funcionando blue. Ô, Yodão. Como que o meu é empurra? Eu tô indo de assalto aqui, velho. Pô, o conteúdo tá rufando, hein, Yodão? É primeiras impressões do campeão ou o vídeo que você quer fazer? Ah, é igual ao trash. Ah, legal, pô. Eu achei que você ia focar no entretenimento, mas é primeiras impressões. Eu vou... Eu vou ultar a Elise e você vai roubar essa merda, tá? Eu não tenho smite. Então, foda. Que isso, Yodão? Que isso, Yodão? Ô, o cara até elou, mano. Ele tá com a X1 quando você sair daí, viu? Tá falando sério? É. Meu amigo. E eu fome, velho. Não, mas a Carl foi boa de tirar a Elise pra eu fazer o objetivo. Pelo menos a ideia tá certa. Só falta executar agora. Caralho, o Yod... O Yodinha tá botando a filosofia de boté com a prova de fogo, hein, mano? Caralho! Pô, você olha esse cara aí, eu achei, hein? Falou sim. Ô! Ó a maestria, a maestria, Yodão. Ah, velho. Aí é o de Yodão, né, velho? Caralho! Entendi a passivadeira agora. Quando eu dou três, acho que é dele, eu fico girando, tá ligado? E aí, fodeu. Não é nada, pô. Aí, ó. Ah, ele tem smite. Pimp contra dois smites, vamos ver. O cara é bom, né, mano? Quando o cara é bom, é velho. Quando o cara tá no... Não, não é nem ser bom, velho. É o auge, né, mano? É o auge, é o auge, ó. Ó como é que ele vai. Ele tá pensando o que ele vai fazer. Será que eu mato a Elise? Será que eu sair vazado? Será que eu dou o cheesecake dele? Será que eu fico no mato, dou o quê pro outro lado? Caralho! Entendi, entendi. Agora entendi. O Mordecair está no auge, que os caras te camparam. Vamos fazer assim, se você me carregar esse jogo, eu te carrego os próximos oito, sem capa. Sem capa ainda. Sem capa. Não, não, não. Um pouquinho de capa, vai. Não, zero capa. Um mini capa, um mini capa, vai. Só pra deixar ele ali do lado. Ó, se liga, o que eu prendi aqui, ó. O que é isso? Aí ele puxa? Ah, é pro outro lado, caralho. É, mas só que pro outro lado. Fica a minha, fica a minha, fica a minha. Quem é a Morder, velho? Toma! Mano, eu acho que ele bota os dois, mano, pra... Se tivesse meu E, não. Eu sou burro, gastei meu E pra te mostrar o que tá acontecendo. Relaxa, acontece, Yodão. Ó, ele aqui. Caralho, me deu giradão. É assim, só que pra lá, ó. Chesco. Boa, Yodão. Primeiras versões do porra. Entendi, entendi. Aprendeu? Aprendeu? Aprendeu, agora também. Agora também, sem capa. Afunda a mídia aí que eu solo o Darius. Tá, demorou então. A mídia tá afundada, irmão. Toma, 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 toma. Quanto você me dá se solar o Darius? Já falei. Esse jogo é. Se você me carregar esse jogo, os próximos oito jogos eu te carrego. Mano, eu boto fé. É melhor ser top agora. Boto fé também. A parada é que eu tô no meu spike agora, tá ligado? E eu aprendi a empurrar o cara também agora. A build também tá bem spikada, velho. Parabéns, viu? Como assim? MA? MA, né, velho? Por quê? Vai ficar contra quem esse jogo? Eu não fico contra ninguém. Eu puxo e roto pra ultrar o cara que tá um FW. Aí me mato pro cara, se mato pro que é o jogo. Ah, e saudades relai, né? Pegar esse próximo drag, hein, Yodão. Se não morrer. Se não morrer agora, o Milt. Vai ter que esquerda ele, velho. Meu Deus, dá merda ali. Dá merda pros caras. Dá merda pros caras, rapaz. Tô chegando, hein, tô chegando, hein. Tô chegando. Sem pressa, sem pressa, sem pressa. Cadê meu ulti? Cadê meu ulti? Ô, Yodão. Caralho, que momento, hein. Que momento, hein. Não. Caralho, velho. Fui fazer as primeiras impressões no Challenger e olha no que deu. Na moral, vocês são foda. Valeu, bot. Vamos de agradecimento, né, velho? Nossa, ainda pegamos o infernal. Log. Ó, esse cara aqui, esse cara aqui. Vou até deixar o Red pra descer aqui que... Mano. Eu achei que eu tava no ulti até ver o nosso bot. Esse boneco tem potencial, velho. Na moral, sem capa. Bora. E eu vejo potencial no MaderKaiser. É porque eu sou ruim, tá ligado? Mas acho que só jogar mais três jogos que esse boneco vira alguém e mostra o quão bom esse boneco forte. Pô, mas tu tá me devendo oito agora, né, ou não? Não, é, não. Eu não vai ter mais MaderKaiser hoje. Ô, merda, merda. Eita. Tô aqui. Cheio de conteúdo? Ô, ô, ô. Mano, vai matar, velho. Sempre... Tá safe, Yodon. Sempre. Esse cara aí tá barrudo, velho. Caralho, eu sei com ele aí, Yodon. Tá safe, Yodon. Ah, nosso time tá no auge, velho. Ah, velho. O time tá no auge, velho. Puta. Por que que eu taria ele? Eu ia morrer de qualquer maneira, não? Pô, leio o que eu te faz aí, Yodon. Na moral, mano. Não, na moral, na moral, na moral. Eu mando ele pra outro mundo. Aí, Yodon, fala. Não, mas você não ganha nenhum buffzinho, nada? Não, não ganho. Se eu matar o cara, eu ganho buff. Ó. Ó. Aí. Aí, eu tô. Aí. Vem pro dueto. Esse cara aí se solda, não é possível. Cadê esse merda? Ah, ele fugiu. Ele tá correndo. Bota esse cara aí, velho. Caralho, o cara me deu o Pelé pelo cantinho do Flins ali, velho. Paronceta? Você rouba o status do cara. Basta ler. Mother Kaiser banha um alvo roubando 10%. Ah. Caso Mother Kaiser abata seu alvo, ele consome sua alma mantendo os atributos. Basta ler, né? Basta ler. Sabe por que que eu tô assim, né, Pinto? Por que? Ah, eu pro player, né? Porque eu não tô mais Yogamer, né? Yogamer clia tudo, né? O Yogamer aprendeu que é bastaleiro. Eita, Cassiopeia ganhou um value base ali, hein? Eita! Oh, Rakan! Que momento! What a moment, faker! Caralho! O nosso bot tá no arraginhado. Caralho! Eu nunca fui tão carregado, velho. Caralho! É um play de Yodão, na moral, mano. Filosofia de boté com a ferro e fogo, hein? Não, os caras já mataram o bot, daivaram duas vezes, aí fizeram drag aí. Eu não entendi nada, os caras já estavam ali no top, pegando a force brick, matando o Darius. É, olha, Pinto, na moral, esse boneco é forte. É só jogar standard, velho, acabou. Esse boneco é forte, mano. Não, mas agora sem capa. Sabe por que que eu ganhei? Porque, tipo assim, eu feedei, feedei, mas eu sei ser carregado, tá ligado, Pinto? Eu acho que é isso que falta nos brasileiros, o saber ser carregado, tá ligado? Como é namorar o nosso bolche livre.